Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço, Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim meus amigos, terça-feira, dia de atualização lá na lojinha e como sempre fazemos aqui no canal, bora conferir os itens que foram rotacionados essa semana, as novas recompensas também que foram adicionadas agora nas torres do tempo, já que aquele ranking quinzenal que eles colocam lá pra gente foi finalizado hoje também, além de conferir também ali se eles atualizaram a torre de Halloween, que foi disponibilizada ontem pra gente, nós temos um contador ali embaixo, no canto inferior direito, como vocês podem ver, e aí já tá contando novamente as 24 horas, então bora dar uma conferida em tudo isso daqui no vídeo de hoje, sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camiolou.net e confiram o vídeo que publicamos ontem mostrando justamente a primeira torre de Halloween disponibilizada nesta última segunda-feira, então acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Vamos que vamos meus amigos, bora acessar aqui a loja Premium, pra que possamos conferir os itens que foram atualizados aqui na rotação da semana, lembrando que faltam 27 dias para o fim dessa temporada, daqui a pouquinho deve ter trailer do Ghostface chegando aí pra gente também, ficaremos de olho, mas vamos lá, itens Premium, eles mantiveram aqui pra gente o Scorpion Dia de Muertos, que tava na semana passada, adicionaram aqui novamente o Sub-Zero do Ultimate Mortal Kombat 3, né, que tinha sido disponibilizado também alguns dias atrás aí pra nós, temos aqui o retorno da Assassina Canibal, essa skin da Milena que muita gente tava querendo há um bom tempo atrás, e eles estão colocando ela aqui mais de uma vez aí, ó, poder dar a oportunidade da galera adquiri-la também, e aqui na parte do temporário, retornaram aqui com o Noob Saibot do Ultimate Mortal Kombat 3, que é o traje de pré-venda aí do Reino of Chaos, né, que eles haviam disponibilizado ali na primeira semana, quando a expansão foi lançada pra gente, tá aqui mais uma vez, Raiden Sombrio, que é o Raiden Titã, que apareceu lá na sua temporada, tá aqui pra poder efetuar a compra também quem quiser, Sub-Zero Dia de Muertos, também está de volta aí, ó, eles estão retornando com ele, Liu Kang Patrono Vigilante, esse daqui é um traje que, como eu sempre falo, por ele não ter o ícone de exclusividade na loja premium, vocês não precisam adquiri-lo aqui, gastando seu suado Dragon Crystal, basta vocês utilizarem as suas moedas douradas e resgatá-lo no santuário, já que as recompensas por lá são cumulativas, então, utilizando as suas moedas douradas aí, e vocês conseguem resgatá-lo lá, pegando essas recompensas. Aí nós temos aqui, mais uma vez retornando, Milena do Plano Terreno, que já apareceu, acho que umas duas temporadas pra trás aí, junto com trajes aí da Kitana e do Reptile, que também receberam esse do Plano Terreno, e falando em Reptile, nós temos aqui o retorno da sua skin de MK95, temos aqui, novamente, também o retorno da Nitara Deadly Alliance, mais uma vez aí, pra quem não adquiriu, temos a Sindel Announcer aqui, que é aquela voz que a gente sempre comenta aqui, custando R$50,00, que não vale a pena pegar, pelo menos pra mim, tá? É muito melhor você guardar esse dinheiro aqui, os Mil Dragon Crystals, poder pegar duas skins bacanas ali que você queira, do que comprar simplesmente uma voz que não vai modificar tanto assim, em termos de jogo pra nós. E aí, por fim, pra poder fechar, como eles sempre trazem, fichas de Fatality aqui disponíveis também, que não é necessário adquirir, a gente consegue lá no Invasões, jogando KL e muito mais. Eu mesmo tô com bastante dessas fichas aqui acumuladas, a gente, pelo que eu me lembro, a gente consegue também evoluir nos níveis de maestria do personagem e tal, então é gastar Dragon Crystal à toa com isso. Então é isso, galera. Fechada aqui a loja Premium, bora dar uma conferida agora nas Torres do Tempo, a atualização que eles fizeram lá naquele ranking do Top 5%. Vamos dar uma conferidinha rápida aqui. Ó, a questão do Halloween, vamos ver isso aqui primeiro, ó. Aquele contador que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, ele começou a rodar novamente as 24 horas dele ali, mas a torre de Halloween não foi atualizada, continua aqui a mesma de ontem, que já foi completada. Ali, ó, minha câmera tá em cima, mas ele tá com o completo ali, que a gente consegue o traje do Smoke e tal. Imaginei que eles fossem atualizar esse negócio aqui por dia, mas pelo jeito não tá sendo dessa forma. Então, eu não entendi essa questão do contador que eles colocaram ali pra gente, se vocês tiverem entendido, deixa aqui embaixo nos comentários. Agora, sobre as recompensas, meus amigos, aí, ó. Nós já temos aqui a nova tabela de classificação do Top 5%. Deixa eu só tirar minha câmera pra que vocês possam ver também. Nós temos aqui no Top 5%, ó, uma aparência do nosso querido Heavy, que deve ser ele, Titã, essa miniaturazinha ali. Temos o Top 10% com uma aparência do Smoke Order of Darkness, que é a skin dele aqui também. Temos o Top 25% com uma skin Order of Darkness também da Tânia. Além do Top 50, 75%, que são Gears. Normalmente, eles trazem isso aqui pra gente. E o Top 100% ali com 2.500 créditos de temporada pra gente poder comprar, por exemplo, os Brutalities que estão disponíveis lá nos itens de temporada, né? Então, é basicamente essa tabela aqui, a nova que eles adicionaram pra nós, contando ali 13 dias pra ela ser finalizada. Então, já começa aí a corrida pra poder alcançar o Top 5%. E uma questão de crítica que eu até deixo aqui, cara. A gente estávamos conversando sobre isso, inclusive, nos comentários aí do último vídeo. Eles deveriam colocar, de alguma forma, o ponto de corte de cada um desses Tops ali, velho. Porque a gente fica sem saber a quantidade de pontos que nós precisamos poder chegar, por exemplo, num Top 10%. Isso foi uma coisa que eu achei bem zoada nessa última quinzena, pelo menos. Porque aí fica mais fácil a gente entender o quanto precisamos jogar pra poder chegar em um desses rankings aqui, né? A questão do desafio semanal, daqui 30 minutos vai atualizar pra gente poder conseguir os 75 Dragon Crystals mais uma vez. Então, fiquem de olho. E aí, pra poder fechar, meus amigos, como eu acabei de mostrar pra vocês, a torre de Halloween não atualizou, por mais que nós tenhamos aquele contador lá na tela inicial. Vamos voltar aqui só pra gente poder ver a questão do desafio semanal que eles colocam aqui pra gente, ó. Ó, resultado das Torres do Tempo, beleza. Eu tava esperando aparecer essa notificação aqui. Eu fiquei entre os Top 25% ali. Eu não consegui subir mais, até mesmo porque eu tava doente e tudo, então eu não consegui jogar muito. Mas, pelo menos aí, ó, já garanti o traje Wuxi do nosso querido Raiden, que é um que eu não tinha ainda, né? Eu acredito que muita gente não tinha, na real. Mas está aí disponibilizado. Algumas Gears aqui também, dessa última tabela. E os 2.500 créditos aqui de temporada pra gente poder fazer as compras lá nos itens de temporada, beleza? Vamos agora na parte dos desafios semanais rapidinho pra gente poder ver qual que eles colocaram aqui pra nós. Eles colocaram aqui pra gente uma paleta da nossa querida Kitana. Acredito que seja a Kitana Titã do bem, pelo que eu tô vendo ali. Com uma cor toda preta, misturando um pouquinho de branco e cinza ali também. Então, esses aqui são os desafios que nós precisamos cumprir pra poder adquirir essa paleta de cores, que pra mim não vai valer muito a pena, porque eu já tenho bastante dessas cores aqui da Kitana e tal. E uma a mais, assim, para mim, pelo menos, não faz tanta diferença, né? Agora eu fiquei realmente encabulado, porque vejam só. Na parte inferior direita ali, ó, está contando 23 horas pra essa atualização da torre de Halloween, que não aconteceu. A gente ainda está com a torre lá do Smoke, que pra mim aqui está completada e tal. Se tiver tido alguma mudança diferente pra vocês aí depois dessa finalização do contador ali, ó, que começou novamente às 24 horas, deixa aqui embaixo nos comentários, por favor, meus amigos, pra gente poder ficar ciente, tá? E espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho, trazendo a atualização pra vocês aí da semana com relação aos itens premium ali da lojinha, as torres do tempo também que finalizou e essa quinzena do ranking e tudo mais. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos!